Bom dia, meu povo! Sejam todos bem-vindos a mais um videozinho aqui no nosso canal. Espero que gostem do meu vídeo de hoje, né, gente? Que Deus abençoe vocês e ilumine com muitas bênçãos. Que esse feriado seja um feriado repleto de muita paz, de muita luz, de muito amor. Iniciando aqui mais um videozinho, né? Sete horas da manhã, eu já acordei bem cedinho. Já faz um tempinho que eu tô acordada, né, gente? Aí eu já preparei ali, hoje é um feriado. Ontem eu não tive tempo de fazer um almocinho, né, bem... Assim, ontem foi um almocinho bem simples, né, bem rápido que a gente fez. Aquele dia de domingo a gente costumou fazer umas coisinhas a mais. E ontem a gente... Eu não tive tempo, vocês viram aí, né, que eu fiz aquele bolo lá pra moça. E hoje a gente vai iniciar, né, hoje eu já acordei cedo. Já deixei um frango ali descongelando ontem. Aí eu já temperei ele, minha gente, daquele jeitinho maravilhoso. Hoje eu vou fazer ele inteiro. Tô olhando aqui, parece que é tão topo, vem ali. Tá batendo as botas. Aí, minha gente, eu já temperei, né, o nosso frango. Tá ali temperadinho já. Então eu vou deixar ele ali marinando pra depois colocar ele no forno. Vou mostrar pra vocês, eu vou girar a câmera agora pra vocês verem. Aqui, gente. Deixa eu acender aqui, ó. Aí, né, temperei com alho, colorau, vinagre, pouquinho de óleo, sal, aquele sal temperado, né? E vou deixar aqui. Pronto, o tempero dele vai ser só esse, gente. Aí na hora de colocar no forno eu volto mostrando pra vocês, tá bom? Eu vou colocar umas batatas nele. Mas esse é daqui a pouco. Aí eu vou deixar ele aqui marinando. E depois eu volto mostrando pra vocês, né, o seu almocinho de hoje. Já dando continuidade, né? E o dia hoje amanheceu assim, gente, ó. Choveu bastante de noite. Amanheceu tudo molhadinho. Mas agora deu a estiada boa, né? Aí tamo aqui. Já fiz o café, agora vou esperar mandar o gordinho coar ali. E vou esperar ali chegar pra gente tomar o café da manhã. E voltar, né? Pra aprontar o nosso almocinho. Como sempre a gente faz, né, gente? Então é isso aí, gente. Sejam todos bem-vindos aí. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Deixa aquele joinha pra fortalecer nosso cantinho. Deixa um comentário, tá certo? Que Deus abençoe muito, muito, muito vocês. Tá bom? Prontinho, gente. Olha só, pessoal. Tô aqui já. Coloquei aqui a galinha na forma, né? Aí aqui, gente, eu cortei umas batatas, ó. Com a casca e tudo. Aí coloquei aqui no molhinho, né? Que eu tirei do frango, ó. Vou colocar umas aqui dentro dela. Umas batatas assim dentro, ó. Pra cozinhar já dentro dela, né? Deixa fechadinha assim. O restante eu vou colocar aqui. Assim. É um almoço diferente pro nosso feriado, né? Né, senhora? Sim, senhora. Pronto. Vou colocar a galinha assim por cima dela. Vou colocar essa água no quê? Vai resultar água aqui, hein? Não, frango. Falta muita água. Aí, pronto. Aí eu vou... Vou botar agora lá no forno, minha gente. E quando estiver pronta... Olha que maravilha, gente. Nosso almocinho de hoje, né? Maravilha, né, gente? Lido não chegou ali? Lido tá dormindo, viu, gente? Tá indo. Mas acho que ela tá dormindo não. Que eu olhei ali agora e a janelinha da casa dela tá aberta já. Já são oito horas. Eu olhei lá agora, mas a janelinha já tava aberta. Aí eu não... Não acho que ela esteja dormindo, não, viu? Porque a Lido gosta de dormir. Ela não é que ela fique dormindo. Ela fica com preguiça na cama. Porque o tempo tá bem friozinho, né? Ela fica com preguiça na cama. Porque aqui eu dormo até umas onze e meia hoje. Pronto, já tá aqui. Aí depois eu volto mostrando pra vocês aqui o restante do nosso franguinho. E a continuidade aí do nosso almoço, né? Eita, meus amores! É com essa cara suada aqui, minha gente. Que eu desejo a todos um maravilhoso dia do trabalhador, né, gente? Um aqui pegado na roça. Na minha horta, como sempre. E é isso aí, gente. Que feriadão aí dia do trabalho, né? É feriado, mas nós trabalha. Eita, meu Deus! Olhando aqui, se tem outros fiozinhos de couve, minha gente. Pra mudar lá pra trás. Porque eu fiz mais cinco covinhas lá. E dois leirão. E estamos pegadinhos, gente. Na nossa horta. Enquanto nossa carne fica pronta, né? Dar, fica assada. A gente tá aqui. Já adiantando algumas coisas. Aproveitando o sol que tá maravilhoso. Maravilhoso pra trabalhar hoje, gente. Tá aquele dia bem, né? Cheio de nuvens. Não tem sol. E estamos aqui, né? Fazendo nossas plantinhas. Tô olhando aqui, mas não tem nenhum... Pezinho de couve, mas pra tirar o fiozinho. Vou olhar nos pezinhos ali de trás, gente. É ali que tem. Tem um pezinho aqui que já tá cheio de mudinha, ó. Olha só, gente. Essas mudinhas aqui, ó. Quanto mais você tira do couve e muda, mais a couve fica, né? Mas ela fica a todo vigor. Ó. Enquanto mais você tira assim, ó. Mais dá força no pé de couve. Tá vendo? Ó. Tira as mudinhas todinhas assim, ó. Aí ela fica com mais força, gente. Mais força pra subir as folhas, tá vendo? Porque os fiozinhos, né? Ele com muita vitamina, né? Do pé de couve. Aí tem que tirar, minha gente. Aí eu vou plantar lá, mostrar pra vocês aqui o que eu já fiz aqui hoje. Meus vídeos... É assim, né, gente? É uma mistura de almoço, é uma mistura de horta, mas... É assim, gente. Quem quer as coisas bonitas tem que trabalhar e tem que lutar, né? Não adianta eu vir aqui pra plantar só um leirão de coentro e um pé de cebola. Se é horta, é horta, né, minha gente? Terminei agora os dois leirãozinhos que eu vou virar pra vocês verem. E olha lá, gente. Fiz esses dois leirão. Esse e esse. De baixo. Aí eu não sei se eu vou... Eu não vou plantar nada neles, não. Eu vou deixar eles aí porque o alface já tá quase em ponto de tirar lá. Eu vou fazer outro leirão lá, descendo, né? Comprido assim, ó. Pra baixo. Porque o alface já tá quase bom de mudar. E o repolho já nasceu todinho. E a beterraba também. Aí eu vou fazer os leirãozinhos, colocar strume e deixar aí, ó. Pronto. Já pra colocar depois. Porque vai que deu uma estiada boa. E seque, né? E fica mais ruim pra mim cavar depois. Aproveitar enquanto tá molhado, né? E aqui eu fiz as covinhas do couve, ó. Passar aqui pra esse lado. Pra gente plantar aqui, ó. Esses fiozinhos. Vou plantar depois e vou mostrar pra vocês. Olha, gente. Aí eu desisti. Não plantei o couve aqui, não. Porque pode ser que ele cresça muito e ele fica pingando dentro do leirão de coentro, né? Aí eu plantei só os pés de cebola aqui, ó. E as coves eu coloquei aqui. Tudo no canteirinho, pertinho um do outro. Ó. Fazer um canteirinho de couve aqui. Que ali eu vou fazer outro leirão. Mas não é hoje não, minha gente. Que o sol agora esquentou, viu? O sol agora esquentou, minha gente. Tem um jeito que tá quente e pegando fogo. E eu não quero ficar muito tempo não, porque eu vou tomar banho. E a cabeça fica muito quente no sol. Vou levar aqui essa... Essa pá pra lá. Tá aí em cima. Vou levar a rachada. Pra tomar um banho e a gente... Continuar o nosso almoço, né? Eita. Deixa eu pegar as cebolas aqui que eu tirei. Olha só. Eu tirei aqui as cebolas e plantei elas lá. Mas já tá bonito, gente, ó. Tá ficando com cara de horta já, né? Olha que lindo. Eita. Gente, isso aqui já tá tudo cheio, ó. Por aqui também. Fica aos pouquinhos até chegar o inverno. Quer dizer, o inverno tá começando já, né? Aí tem o inverno todinho pra gente transformar isso aqui. Fica maravilhoso. Deus quiser, meu Deus. Não é isso? E aí, minha gente, o almoço ficando pronto. Que arroz, né, Lilo? É. Olha que maravilha que Lilo fez, minha gente. Deu um bom dia, Lilo, pessoal. Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Comigo tá? Tá ok. Só o ouro, né, Lilo? Só o ouro. Agora mostra aí, Lilo, o nosso franguinho. Ali no almoço. O resultado do franguinho da lua aí, gente. Olha só, gente. O resultado do franguinho da lua aí. Só o ouro, hein, gente? Olha pra aí. E rapidinho assou, viu, gente? Ó. Olha pra aqui. Como tá crocante. Que maravilha, hein? Ó. O peitinho ali. E o franguinho aqui. Olha como tá. Ó. Soltando, gente. Ó. Soltando. Aí as batatas já estão aqui tudo assadinhas. Que delícia. Aqui tem um feijãozinho. É... Pardo, é esse feijão? Feijão. Feijão macaça. Nossa almocinha, né? Eita, pegou a pressão. Olha, Lira. Eita, Lira. Cuidado. Pegou a pressão, tá vendo? Uma horinha só que eu tirei. Almeida tirou uma horinha. Feijãozinho macaça. É o feijãozinho macaça. Que maravilha, hein? Temperadinho, com jabá. Hum. Agora vamos almoçar, né, Lira? Vamos esperar que é que eu chegar mais tanto. Agora, olha, gente, que delícia, gente, que tá esse franguinho com essa batata. Batatinha frita que já fritou. Olha que almocinho especial, hein, gente? Olha, chega tá crocante, minha gente. Ficou muito delicioso, viu? Esse frango. Eita, peguei, foi os dois pedaços logo aqui. Sim, gente, acabei de tomar banho, já tô morrendo de suor, de calor, minha gente. Hum. Hum. Esse saborzinho desse, desse, né? Alfavaca, gente, faz uma diferença. Se você nunca fez, faça um frango, coloque folhinho de alfavaca, que você vai ver a diferença do sabor. Ele fica com o sabor daqueles frangos que assa naquelas, naquelas televisão de cachorro. Hum. Uma coisa daqui que não tá. Bom demais. Nem cachorro come, né, Lira? Nem cachorro come que não sobra, né? Porque não sobra. Pois é, gente, pra Kekel chegar, pra gente conversar mais um pouquinho com vocês. Tá gostoso, hein, Kekel? Quer um pouquinho de arroz, Kekel, hein? De arroz. Rapaz. Kekel, tá sonhando com peixe. Tá sonhando com peixe de coco hoje. Tá sonhando com peixe de coco hoje. Mas é que fizeram também aqui, também tá bom, né? Delícia, né, Kekel? Uma galinha assadinha. É, morre de galho no forno. Uma batatinha frita. Não põe nem com uma batatinha aqui, ó, junto que não era, né? Uma batatinha aqui do lado, né? E dá pra ir levando. Tá bom, tá bom, amor, tá bom. Melhor que eu gostei. O almoço tá bom demais. Tá uma beleza, tá uma beleza. Hum... Olha, Liro. Manda o pratinho, Liro. O Lirinho almoçou, minha gente, e a gente nem viu, é? Escondidinha ali, ó. Eu mandei braga, né? Tá gostosa, Lira, Kekel? Uma delícia. Uma coisa. Tá gostosa. Não dá, Lira. Sei que já ficou crocante, não foi? Ficou boa. Eita, frango assado é bom demais. Minha gente, quem é que não gosta? Muito delicioso. Agora, o que eu gosto de montar galinha é o peito. Pois é, né, Lira? Dê um tchau, pessoal, Liro, pra gente terminar nosso videozinho. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E amanhã? Amanhã tem mais, viu? Fique na espera. É isso aí, gente. Amanhã tem mais. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande beijo pra vocês. Tchau, gente!